E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B-Cirrela. Dando continuidade na atualização dos armamentos do AV-8B, durante esse ano eu achei que ia ter uma atualização antes do mês de agosto e não teve. Então a partir do mês de agosto eu comecei a gravar os vídeos, por isso esse vídeo vai ser postado alguns dias depois. Se você der uma olhada no meu canal, eu já tenho uma quantidade grande de vídeos que eu já atualizei. Para aqueles que precisam dar uma olhada no AV-8B, dá uma olhada aí. Estamos na fase dos mísseis e o mísseis em questão aqui é o Maverick AGM-65. Nós já fizemos um vídeo com o primeiro lançamento. O próximo lançamento é esse aqui. Vamos usar o sistema LST. É quando você pede... No caso aqui, vamos pedir para o JTAC lançar um laser no terreno para a gente tentar localizar com o nosso sensor. Deixa eu ver aqui. Só que é o AGM-65G, né? Para trás, na área de sensor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Esse modo aqui é o LST. É quando você lança o seu sensor para o terreno, sensor de TV, né? E o JTAC lança um laser para lá, aí o sensor trava. Baseado nisso aqui, vamos tentar fazer o vídeo aqui. Espera aí, deixa eu voltar lá. Vou carregar a missão aqui, coisa rápida. É uma forma diferente de você localizar o alvo no solo. Por isso acompanha aí, coisa rápida. Beleza, beleza. Só estabilizar aqui. Vai demorar um pouquinho que eu tenho de contactar o JTAC. Do jeito que eu coloquei aqui, ele vai ter que fazer todo o processo de nove linhas. X-Men, 1, 1. Isso é Ford, 1, 1, 1. Charlie, Mike, 6, 9, 4, 7, 11, 1000. Eu tenho AGM-65G. O tempo de playtime é 0, plus 15. Available para tasking. O que você tem para nós? Vamos ligando aqui por enquanto. Vamos dar tempo para ele conversar à toa, não. Vamos dar uma olhada nos alvos lá embaixo. Quanto ele fala ali. Vai ser um desses alvos aqui. É de helicóptero. e vai ser um dos alvos aqui. 9-Lihans. 100-Charlie, Mike, 4, 0, 1, 9, 1, 9. 5-Correct. Report IP inbound. a 4IP inbound. F1. . o ala o laser o ano já tá autorizado peraí só mostrar um negócio assim rapidinho aqui o comando né senão vocês vão me barulhar a cabeça deixa eu ver aqui é esse aqui ó aft dnt o dnt o outro já mostrei para vocês né que de não esse aqui ó o i ns o flauau e vai travar o alvo lá no solo vamos aqui tiver confusa e pode falar pessoal estamos a 22 e do iphone 1 vamos pedir é aqui ó o lst e apontar para lá o nosso ovo tá para lá pode ficar mais fácil não sensor não acho o lezo ano e vamos ver se localiza o alvo é tá longe mas vamos ver o achou não o achou o achou ela é correndo lá na tela igual aqui lá e ainda não achou e depois que ele tá achar o alvo ali para nós beleza beleza ela e o alvo travadinho ali e então jt ac já não tem mais utilidade o opa só travar o piloto automático aqui e vamos ligar rapidinho aqui armamento o a veré que a gente em queijo e vamos dar um zoom e é observa a distância aqui olha só trava a partir de oito então espera um pouquinho aí e aí você vai dar o tdc dao e aí pera pera beleza agora o sensor e r mv e dc dao olha lá travou fogo beleza e agora o processo de novo Vamos pegar outro alvo ali Já peguei, parceiro Mais pra esquerda Ali, peguei Fogo Copiou? Deu pra pegar rapidinho Esse é o processo mais simples E mais rápido de lançar Só que esse aqui é com laser Só que o J tem acesso Só Só mostrou pra nós Onde tava o alvo Olha uma danada lá embaixo Vê isso aí, correndo quando atingir Um E danada, atirei duas vezes num lugar só Vacilei Agora acabou a munição E aí Desculpa aí, pessoal Só tinha duas mísseis Pera aí, deixa eu voltar a missão Aqui, já já volto Ok, ok Deixa eu só refazer O finalzinho do vídeo Aqui, eu já tô em condições De laser one Eu não gostei do final do vídeo lá não, pessoal Só vou fazer esse outro pedacinho aqui Pera aí Vamos colocar Vamos colocar Nosso sensor LST Agora sim Laser one Apele e achá-la Laser on Lazy Já achou, beleza É, não precisamos mais do JTAC não Vamos ligar o armamento rapidinho aqui Que eu esqueci de novo de ligar ele É, modo AG Aqui a nossa distância do TGT 13 Vamos colocar Cage em cage Beleza Vamos dar um zoom aqui Vamos colocar o nosso sensor IRTV Beleza Estamos a 12 O Averick não trava Vamos chegar mais perto Aí a gente dá um EDC down 10 A partir de 8 Olha lá Tá na posição certinha Só mais um pouquinho Ele trava 10 Senão não vai travar 9 Aguardo só um instantinho Tá tudo ok Tudo selecionado Tudo ok Vamos ver se a gente pega 2 Beleza 8 TDC down Travou Fogo Queijo em cage Tensou Vamos pegar outro Travou Fogo Deu pra pegar aí? Vamos dar uma olhada lá embaixo A princípio são dois alvos diferentes Viu pessoal? Ele vai atingir um e o outro Se não atingir não tem problema não Vocês entenderam aí né? Espera que eles estão chegando Aguarde Aguarde Pegou um Beleza Deu pra entender aí né pessoal? Deu pra entender né? Eu só quis refazer o finalzinho aqui Porque eu não gostei do outro Ou seja Dois vídeos num só Vocês é sortudo demais né? Esquece de dar o joinha não pessoal Não esquece de assinar o canal Vai ter mais vídeos sobre a atualização aqui do DCS AV8B-SRé Obrigado Fui! Fui!